Na legislatura, o presidente solicita os senhores deputados que registram suas presenças nos postos de habilitação. Presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata, dá por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, discutir e votar proposições. Presidente, passando agora a primeira fase da hora do dia, que acompanha discussão e votação de pareceres, temos a proposta de emenda à Constituição nº 4, em segundo turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes e outros, que acrescenta o parágrafo 2º do artigo 212 na Constituição do Estado. Vou avocar a relatoria, como, com licença de vossas excelências, como já tive o prazer de fazer no primeiro turno. Se vossa excelência estiver de acordo, perfeitamente. Estou preparado para emitir o parecer e faço da seguinte forma, de autoria de 27 membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado Antônio Carlos Arantes, a proposta de emenda à Constituição nº 4, acrescenta o parágrafo segundo do artigo 212 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a destinação, no mínimo, de 10% dos recursos da entidade de amparo e fomento e pesquisa para a manutenção de infraestrutura e suporte em instituições do Estado, que realiza desenvolvimento e inovação em água e pecuária. Aprovado em primeiro turno, da forma do substitutivo nº 2, a proposição retorna a essa comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 201 do Regimento Interno. A proposta de emenda à Constituição em análise pretende autorizar o uso de 10% dos recursos constitucionalmente vinculados ao amparo e fomento à pesquisa para execução de despesas de custeio de entidades de pesquisa água e pecuária. A Comissão de Constituição e Justiça recomendou a aprovação da aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 1, que confirmou a pretensão original e expandiu para qualquer entidade de pesquisa a possibilidade de uso desses recursos para o custeio próprio. Por sua vez, esta comissão especial, após análise na matéria fundada em demanda da empresa de pesquisa água e pecuária de Minas Gerais, EPAMIG, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAP-MIG, e em ampla discussão com os representantes da Secretaria de Estado e de Governo, opinou pela aprovação da proposta nos termos do substitutivo nº 2, por este relator apresentado no momento oportuno. Ao se analisar a forma atual de distribuição do índice de 1% da receita orçamentária ordinária do Estado destinado ao financiamento da ciência e tecnologia, verificou-se que, desde 2012, 40% desse percentual vem sendo reservado para projetos de entidades estaduais. Constatou-se ainda que esse montante é direcionado em especial para os projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o que vem sendo causado, causando dificuldades para a gestão financeira da FAP-MIG, que perdeu a capacidade de administração privativa dessa parcela. Observou-se também que a forma original da proposta que autorizava o uso de recursos para o custeio das entidades fragilizava o sistema de financiamento de pesquisa do Estado, uma vez que subtraía recursos desses projetos. Consideradas essas duas questões, o substitutivo nº 2 apresentou sistemática de distribuição inovadora, que contemplou com recursos privativamente administrados, tanto para a FAP-MIG quanto para a IPAMIG, referida no texto como, vou abrir aspas, entidade pública estadual que realize e fomenta a pesquisa científica na área de agropecuária, fecho aspas. Além disto, reservou outro montante para o financiamento de programas e projetos de pesquisa de desenvolvimento e inovação, em consonância com as políticas públicas do Estado, na forma da lei. A sistemática segura o pleno desenvolvimento das atividades de apoio à inovação científica e tecnológica realizadas pela FAP-MIG, comitantemente com o necessário direcionamento do recurso para a pesquisa agropecuária, aplicada a problemas e desafios do território e da economia mineiros. O destaque, dado a agropecuária com recursos diretos, justifica-se pela amplitude dessa atividade em Minas e por suas peculiaridades regionais. Desta forma similar, recursos paraditais da FAP-MIG, direcionados para as universidades públicas estaduais, estarão regulados na lei. Além disto, alternativas de financiamento, projetos necessários ao desenvolvimento de políticas públicas, priorizadas pelo Executivo, condizentes com o PMDI, embora terão recursos reservados em digitais, direcionados pela FAP-MIG para entidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação pública ou privadas. Entendemos, portanto, que atendido todo esse aspecto de possibilidades e vencido em primeiro turno, se apresenta como adequada solução para o sistema de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação ao Estado. Diante exposto, estou opinando pela aprovação da PEC nº 4, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Proposta emenda à Constituição nº 4, redação do vencido, da nova redação, artigo 212 e 294 da Constituição do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreto e sanciono. Artigo 1º, os artigos 202 e 294 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação. O artigo 212, o Estado manterá entidades de amparo e fomento à pesquisa que atribua a cotação e recursos necessários à sua efetiva operacionalização correspondente no mínimo de 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os quais lhe darão repasses em parcelas mensais equivalentes a 1,12 avos no mesmo exercício. Vou conceder a palavra à V. Exª. Vamos interromper a minha leitura do parecer, para que V. Exª proceda à abertura de outra reunião. Muito obrigado, presidente. Estão suspensos os trabalhos. Na forma da lei, 10% da entidade pública estadual que realiza e fomenta pesquisa científica na área agropecuária, os quais serão, ela, privativamente administrados. Parágrafo 2º, as entidades que se referem ao artigo 1º destinarão os recursos que se trata desse artigo prioritariamente a projetos que ajustem as diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Tecnologia, Conecite, e definidos também, excepcionalmente, os desenvolvimentos científicos e tecnológicos do Estado e a reestruturação e capacidade técnico-científica das instituições de pesquisa do Estado, de conformidade com os princípios definidos nos planos mineiros de desenvolvimento integrado, PMDIs e contemplados pelo programa PP-AG. Artigo 294, o Estado manterá suas atuais instituições de pesquisa, os quais lhe venham a suceder, garantindo, assim, condições necessárias ao cumprimento no exposto do artigo 212. Parágrafo 2º, único, fica mantida a fundação de pesquisa FAPEMIG, entidade de amparo e fomento a pesquisa, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 212. Assim sendo, essa emenda entrará na data de sua publicação. Este é o nosso parecer. Gostaria de colocar em discussão o parecer. Não havendo, encerro essa discussão, colocamos o parecer em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Manifesto se alguns senhores deputados desejam usar a palavra neste momento. Não desejando, a presidência gostaria de agradecer honrosa a presença dos senhores parlamentares para aprovação dessa PEC em segundo turno. Assim sendo, encerramos os trabalhos, determinamos a lavatura da ata e fica aqui encerrado o trabalho desta Comissão Especial. Muito obrigado a todos. Retomando os nossos trabalhos, reabro aqui a segunda reunião extraordinária da Comissão Especial.